O sistema é bruto, o sistema é band, e agora o recadinho da Fernac Irecê, vai! Oi gente, a partir de quinta-feira, dia 15 de setembro, dá início a feira Fernac, a feira multissetorial de Irecê, e você é o nosso convidado! Venha para a Neve, só que o seu pet tem cuidado, conforto e segurança garantidos! Ligue e agende já o banho do seu pet! 749-9998-6060! A Neve, há 38 anos, cuidando do seu bichinho de estimação! A Tecnóculos tem as melhores leites e armações do Brasil, e lembrando que a Tecnóculos vai estar com o Super Stand na Fernac 2022! E se liga aí, sexta e sábado você vai fazer seu exame de vista, sem custo, parceria da Fernac e a Tecnóculos! Vem pra cá! Fala pessoal, meu nome é Gilmar, sou da Tocaia, monitoramento 24 horas, e estaremos essa semana na Fernac! Estou convidando você para conhecer nosso stand, venha conhecer as melhores soluções em segurança eletrônica, espero por você! É isso aí, meu amigo!